Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, hoje como eu tinha prometido pra vocês, eu vou trazer um vídeo a respeito do que eu achei sobre esses eventos, né? E essas revelações de cada empresa, se tratando do Xbox e do Playstation, que no caso aqui do vídeo é o Series X e o Playstation 5. Antes de mais nada eu quero deixar bem claro que eu não passo o pano para console nenhum, tá galera? E que o canal sempre trata de fato, se isso é inegável, tá? Se você é um inscrito que acompanha o canal, que sabe dos conteúdos e que tá aqui frequentemente, sabe muito bem disso. A primeira coisa que a gente precisa entender é em questão de consoles. Cada um vai ter a sua especialidade, inclusive eu já falei em vídeo sobre isso aqui no canal também. E aqui eu já começo falando que ambas as empresas não tá nem aí pro público, tá galera? Eles até dão uma amiguezinha de que tá ouvindo uma certa quantidade de público e tal, mas no final das contas, mano, a intenção sempre será colocar dinheiro no bolso. E você vai entender o porquê disso. Bom, pra começo de conversa a gente vai iniciar falando do Playstation 5, tá? Eu quero começar aqui citando pontos positivos do evento da Sony, que eu acho que sinceramente foi fenomenal. Começando, claro, com o anúncio do console, que sinceramente eu tava bastante ansioso, né? E eu acredito que vocês também, né? Pra ver o videogame. Afinal de contas, a gente não conhecia o Playstation 5 até a data respectiva do evento. Então, isso meio que causou um impacto um tanto quanto maior comparado ao evento do Xbox, até porque um novo console ia ser apresentado. Então, né? Nada mais que justo da credibilidade pra isso. Em seguida, eu quero tratar sobre os anúncios dos jogos, que lógico, né? De início ali mostrou Spider-Man Miles Morales, que na minha opinião foi uma apresentação direta, né? E até da hora, apesar de não mostrar nenhuma gameplay, logo depois então a gente viu a Polifone mostrando Gran Turismo, né? Que tá de volta com o seu sétimo título, que na minha opinião foi uma apresentação bonita. Porém, eu não vou apostar nisso até que o jogo saia, tá? Afinal de contas, mano, Gran Turismo tem sido caótico e simplesmente ridículo já faz um bom tempo, na minha opinião. E isso comparado aos Gran Turismos que a gente conhece, tá galera? Aquele Gran Turismo incrível, né, mano? Que segurava a gente na jogatina e tal. E daí eles mostraram a gameplay e a gente ali percebe que o menu inicial até que animou um pouquinho, porque lembra bastante o menu dos clássicos da franquia. Enfim, mano, em seguida, a gente teve a apresentação do Rashed Clank Rift Apart, que sinceramente me chamou muito a atenção aos detalhes gráficos e principalmente, galera, a quantidade absurda de objetos e coisas acontecendo ali na tela, com transições de cenários rolando e, ainda assim, sem tela de carregamento e nenhum tipo de delay ou problemas com renderização de cenário e tal. Por que que eu tô citando isso, galera? Esses pontos mais técnicos. Porque se trata de nova geração, né, mano? Principalmente do SSD, que a Sony vem falando demais desse negócio. Então, nada mais que justo, né, mano? Eles mostrar o potencial do SSD do console. Em seguida, a Sony mostrou um dos jogos que eu mais fiquei hypado até o momento, né, que foi o exclusivo Project Yacht aqui, vai sair pra PC também. Mas se você não tem PC, não adianta você ficar discutindo, ah, mano, esse jogo aqui vai sair pra PC, então não é exclusivo pra PlayStation 5. Mano, se você não tiver um PC gamer, não adianta você ficar discutindo se ele é exclusivo ou não, tá? Da mesma forma, vale pro Xbox também. É igual quando eu anuncio um jogo que vai sair pro Xbox e pro PC, e o cara não tem PC e fica, ah, mas não é exclusivo da Xbox. Se você não tem PC, não adianta você ficar discutindo isso. Logo depois, então, a Sony apresentou um jogo chamado Stray, que pra mim não fede nem cheira, afinal eu quero ver novidade, tá? Eu quero nova geração, eu quero coisas novas. E a Sony mesmo diz que se tratando de coisas novas, precisa ter novidade. Então é justo que ela mostre o que a gente ainda não conhece, e claro, que seja ainda mais interessante, né, mano? Eu sei que a gente não conhece Stray, mas assim, não foi uma coisa pra mim que, né, vai fazer jus à nova geração. E é aí que eles apresentam Returnal, galera, que é um jogo que parece ser muito da hora e que me chamou bastante atenção. Aí teve Little Big Planet, né, Destructional Stars, e em seguida outro jogo interessante que é o Canna Bridge of Spirits, que parece ser bem legal também, né? Ao contrário de um jogo que eu tava muito hypado, e que eu já desanimei um pouco no evento, foi mostrando Godfall, que sinceramente até o momento pra mim não parece ser tão interessante como eu pensava, tá? Depois a gente viu ali um joguinho que parece ser da hora também, que é o Little Devil Inside, que é um joguinho que a gente tava esperando também, mas que sumiu, mas finalmente apareceu de novo. E finalizando o Horizon Forbidden West, que praticamente fechou bem o evento, antes da apresentação do console, que pra mim foi a cereja do bolo desse evento, né? Claro, sem esquecer de Demon's Souls Remake e Oddworld Soulstorm, que também parece ser muito interessantes. Então se a gente for analisar essa lista, galera, no máximo, estourando, a gente tem uns set exclusivos bem assim, da hora, e interessantes que foram mostrados. Eu sinceramente percebo que não tem tanta coisa assim, mas sem dúvidas o suficiente pra pelo menos começar uma nova geração, né? Afinal a gente vai ter um novo Horizon, Demon's Souls, Spider-Man e Gran Turismo 7, além de Project Yatia, que não vai ter no PlayStation 4. Ou seja, é novidade, certo? A gente vai ver isso no PlayStation 5. Então digamos que tá dentro do esperado ali, tá ligado? Nada de tão estrondoso, mas assim, tá dentro do esperado. Então, no dia 23 de julho, né galera, a gente acompanhou o evento da Microsoft, que se vocês esqueceram, eu vou lembrar vocês de novo. O evento de uma empresa que eu sinceramente estava hypado demais, velho. Afinal de contas, a gente tá lá, né, esperando o resultado de 15 novos estúdios, e que iriam apresentar mais de 70 jogos, onde eles estavam prometendo que 22 seriam novos exclusivos. Numa dessas, o que vocês pensam, galera? Caramba, mano, o negócio vai ser insano mesmo, hein? Tô ansioso pra Microsoft apresentar esses jogos. Enfim, daí a gente vai lá e começa o evento com Halo Infinite, onde eles já tinham comentado, né, que ia rolar gameplays e tal. Agora, antes da gente começar comentários aqui, a gente precisa entender que quando a Microsoft anuncia ter um hardware mais poderoso do mundo, ela automaticamente, galera, abraça a responsabilidade de ser praticamente obrigada a apresentar coisas que fazem jus a esse hardware. Cês concordando ou não, tá, galera? Isso é nada mais do que justo. Então, eles vão lá e mostram uma gameplay de Halo Infinite, né, cujo faz parte de um jogo que é proveniente do console mais poderoso do mundo. Ou seja, uma grande responsabilidade de apresentação pro mundo. E daí a gente se depara com uma gameplay até fluida, né, e bonita às vezes, mas resumidamente decepcionante, a ponto de se tratar do videogame mais forte do mundo, onde em muitos momentos, o jogo se encontra carregando cenários e renderizando montanhas. Enfim, mano, até aqui, galera. Cês percebem isso, né, mano? É exatamente disso que eu tô querendo tratar com vocês. Sobre nova geração. Tá, vamos parar aqui. O próximo game mostrado é State of Decay 3, que sem dúvidas é um jogo muito da hora. E mesmo que eu assistisse esse trailer cinemático, eu imaginei aqueles gráficos do State of Decay 2 que não tem nada a ver com isso aqui, mas eu sei muito bem que o jogo vai ser muito da hora e eu certamente vou curtir demais, porque tem muita diversão, a gente tem muita coisa pra fazer no game, se diverte bastante, é bem da hora. Logo em seguida, o Phil Spencer falou um pouco, né, do Series X, e então ele apresentou o Forza Motorsport, que ali é o que a gente já conhece, tá, galera? É um jogo, galera, que a gente já sabe que vai existir, ou seja, nova geração. A gente não vê novidade de novo. Da mesma maneira que a gente cobra novidades da Sony, a gente também tem que cobrar novidades da Microsoft, e Forza é praticamente mais do mesmo. E claro, se tratando de novidades, galera, eu fiquei extremamente encantado com o que Everwild mostrou pro público, um game que, na minha opinião, é extremamente promissor, e que eu tenho certeza que vai trazer uma experiência bastante envolvente pra gente, tá? Logo depois a gente viu Tell Me Why, que eu já falei e falo de novo, que eu acho que vai ser um jogo muito da hora, porque é igual eu falei agora mesmo, nem só de gráfico se faz um jogo, tá, galera? Principalmente se tratando de exemplos como Life is Strange, com uma narrativa tão incrível daquela, então Tell Me Why, sem dúvidas, vai ser da hora. E, em seguida, eles falaram um pouco sobre as Dusk Falls, que parece ser uma narrativa bem interessante também, além de A Void, que foi um jogo que me chamou muito, muito a atenção, principalmente tendo referências com Skyrim e tal, né? Que, por sinal, foi um jogo que eu joguei muito também. Daí depois eles falaram um pouquinho sobre Hellblade 2 e tal, que, com certeza, pra mim, foi um jogo muito louco também, eu não tenho dúvidas de que vai continuar sendo. Aí teve lá Psychonauts 2 e um outro joguinho interessante também, chamado The Gunk, que parece ser bem legal. Finalizando, então, galera, a gente teve Fable e o The Medium, que, na minha opinião, é aquilo, né, mano? É uma novidade, então vamos ficar de olho nesses jogos. Jogos que eu acho que vai ser muito da hora também. Então a gente tem que dar credibilidade pra isso, afinal de contas é uma nova geração, são novos jogos, coisas que a gente não vai ver no Xbox One. Então vamos ficar de olho, né? Eu não vou citar Crossfire X aqui, porque já é um jogo que a gente conhece e provavelmente vai ter visuais mais bonitos, tá? Nada além disso. A gente precisa de novidades, como eu tô falando, da mesma maneira que Demon's Souls no PS5 não me chamou muita atenção, tá? Comparado se eles mostrassem o Bloodborne 2 lá. Eu acho que seria muito melhor. Certo, até aqui a gente tem uma base de que, digamos que a Microsoft apresentou, no máximo, estourando de 4 a 5 exclusivos interessantes que vale a pena a gente ficar de olho. Agora, o que eu quero citar pra vocês, galera, é uma coisa que eu falei lá no começo do vídeo. O que ambas as empresas querem é ganhar dinheiro. Se você pensa que a Microsoft te ajuda por diminuir a Live Gold, vale lembrar que ambas as empresas antigamente tinham o online gratuito, tá? Então isso não é uma novidade. O problema é que a gente esquece rápido das coisas. Então a gente não pode esquecer desses detalhes. A Sony, por outro lado, continua fazendo remake e remasterizado incrível até, mas é aquilo, né, mano? É mais do mesmo, tá, galera? Ela faz o que sabe muito bem que vai vender ao invés de trazer o PlayStation Now pro Brasil, né, e facilitar o acesso pro público brasileiro. Mas claro que não, né, galera? Pra que fazer isso se a gente pode ganhar com remasterizações, não é mesmo? E é exatamente isso que ela faz. Agora vamos falar sobre a grande e gigantesca responsabilidade da Microsoft quando o assunto é exclusividade. Sim, você pode chorar, você pode dar birrinha, você pode até dar hate nos comentários. Mas uma coisa que você precisa aceitar de qualquer maneira é que a Microsoft precisa urgentemente fortalecer a sua grade de exclusivos. E vindo de uma empresa que comprou 15 estúdios novos, né, uma empresa, na verdade, uma das empresas mais ricas do planeta, meu Deus, né, velho? Deixou bem claro que não é tudo isso que a gente estava esperando, tá? Ela deixou bem claro que seu próximo console é o mais poderoso do mundo e olhando por esses lados, o primeiro evento foi extremamente desastruso. foi fraquíssimo, galera. E se você pensa que é só o público brasileiro que dá hate no Xbox, que não gosta do Xbox, então eu vou te mostrar essa imagem aqui agora do que os usuários acharam do evento. Dá uma olhada aí que vocês vão ter uma noção. Vocês viram só como é que funcionam as coisas? Mas por que eles acharam isso, Spirlandelli? Nossa, que foda, né, mano? Porque, galera, simplesmente é uma empresa que está prometendo uma infinidade de novidades desde o anúncio do Series X, tá? Desde que o Series X foi anunciado. E eles estão comprando de estúdio, estão fazendo muita coisa, estão anunciando novos exclusivos. Mas aí a gente vê o evento comprar estúdio novo pra quê, velho? Essa é a pergunta que você precisa se fazer, tá? A nossa exigência em jogos tem que vir de ambas as empresas, tá, galera? A gente tem que exigir mesmo, mano. Afinal, quem paga o salário dos caras é nós consumidores. Então, sinceramente, o mínimo que a gente deve fazer é exigir novidades. E grava muito bem o que eu vou falar aqui agora pra vocês. Olhando isso da Microsoft e essas atitudes que ela anda tendo, ela está trilhando um caminho que ela não está querendo concorrer com a Sony, tá, galera? Ela está querendo concorrer com o Google Stadia e, sei lá, né, outros serviços, mano. Ela quer meio que virar uma Netflix se tratando de jogos. Tá mais do que na cara isso aí, galera. Tá mais do que na cara. Eu fico muito, muito chateado. Por que que eu fico chateado? Porque, assim, ó, a empresa compra 15 estúdios novos. Comprou na Ninja Theory, que é um estúdio muito louco, que é o Hellblade 2 e tal. Mas parece que os caras têm preguiça de fazer AAA da hora, velho. Os caras têm dinheiro, tem tudo na mão, tem, né, a Microsoft é uma empresa extraordinária, velho. Eu não estou, né, denegrindo a Microsoft. A Microsoft é incrível, mas parece que os caras têm preguiça, velho. Eu não sei se... Sei lá, né, talvez seria bom se eles renovassem, né, se eles tirassem o Phil Spencer de lá ou colocassem algum outro cara um tanto quanto mais visionário em questão de criação de jogos. Não sei, mano. Mas a Microsoft, ela peca muito nisso, galera. Infelizmente, tá? Infelizmente mesmo. É uma empresa que está com 15 estúdios comprados, tá? É uma empresa que, se a gente for parar para pensar nisso, ela precisa impactar essa nova geração, mano. Ela comprou 15 estúdios, mano. Está com um hardware violento, um hardware mais poderoso do mundo, né? Então, né, a minha insatisfação vem de ambas as empresas, galera. E eu vou continuar cobrando isso delas. Mas principalmente da Microsoft, que deve, e deve muito para o público em questão de exclusividade, tá? A impressão que eu falei para vocês é essa. É que ela só quer criar lá uma biblioteca de jogos e pronto. Vai cobrar de você mensalmente enquanto você pagar, você vai jogar. E não é só isso que a gente quer, né, galera? A gente quer novidades, mano. Ou, eu vi lá State of Decay 3, eu achei muito louco, velho. Muito da hora, tá ligado? Eu vi Everwild, eu já achei incrível. E, mano, o serviço da Game Pass é bom, mas mesmo se não tivesse Game Pass e tiver jogo novo, a gente vai ficar feliz por isso, velho. Entendeu? A questão é que uma nova geração está chegando e é obrigação de ambas as empresas mostrar o porquê de realmente valer a pena a gente adquirir o novo console. Enfim, o que eu tenho para falar para vocês é isso. No evento da Sony de 10, eu daria um 6, 7 ali. E no evento da Microsoft de 10, eu daria um 5 ou 6 ali, tá? Principalmente pela responsabilidade que ela sabe que carrega nessa questão de jogos. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês entenderam a mensagem sobre o que esperar dessa nova geração de consoles. Eu já falei em um vídeo e volto a falar de novo. Não gasta dinheiro com nova geração até você realmente perceber que vale a pena comprar Playstation 5 ou Xbox Series X. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E essa é a minha opinião em ambos os eventos das empresas. . Tchau.